O hino do Sporting e Maria José Valério E atrasa-lhe no coração a gritar Apaziada, hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo, você é Viva o Sporting, apaziada Eu se posso ou se não possa Gritar a ser a nossa, você é Viva o Sporting, apaziada Eu se posso ou se não possa Vitória vai ser a nossa, como é? Bandeira verde, o leão E uma esperança sem fim Amor e café no coração O Sporting está, é assim, como é? Apaziada, são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, viva o Sporting Apaziada, é joia Eu se posso ou se não possa Vitória vai ser a nossa, viva o Sporting Apaziada, são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, viva o Sporting Apaziada, é joia Eu se posso ou se não possa Vitória vai ser a nossa, viva o Sporting Ai, vamos lá cantar a marcha Ai, vamos lá cantar a marcha Coreia de todos os homens E gritem todos todos o Sporting Desde os netos até aos avós Apaziada, são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, viva o Sporting Apaziada, é joia Eu se posso ou se não possa Vitória é sempre nossa, viva o Sporting Apaziada, são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, viva o Sporting Apaziada, é joia Eu se posso ou se não possa Vitória é sempre nossa, viva o Sporting Viva o Sporting Viva o Sporting Viva o Sporting E gritem todos comigo, viva o Sporting Apaziada, é joia Eu se posso ou se não possa Vitória vai ser nossa, viva o Sporting Viva o Sporting Viva o Sporting Clube de Portugal Parabéns, Sporting Clube de Portugal Viva o Sporting Clube de Portugal